Aí galera, estou aqui para dar mais um recadinho antes que a gente dê um andamento para o vídeo do Vic na Cozinha Gostaria de só estar informando que logo logo vai ter, claro, vai estar saindo vídeos do Vic News Com mais informações sobre tanto a The New Life quanto canais de Nota The New Life Mas gostaria de estar dando um aviso para vocês rápido Bom, vocês devem estar vendo aqui atrás esse pano verde aqui, xadrez aqui Eu tenho gravado no meu quarto aqui como eu já sabe Como algumas pessoas até DMs mesmo já vieram aqui, eu não estou usando muito equipamento caro nem nada Estou usando um equipamento bem simples para estar trazendo esse material para vocês Não é necessário usar um equipamento tão grande assim para estar fazendo um canal no YouTube Para quem quiser ir, cara, tipo, estar com a ideia de começar um canal no YouTube Comece, cara, é uma coisa bacana Tipo assim, mesmo que você não fique pensando assim no início Ah, eu quero ter um milhão de inscritos, ah, eu quero ter isso Porque eu mesmo tenho poucos inscritos No YouTube mesmo eu tenho apenas seis inscritos, galera Até gostaria de estar pedindo para vocês que estão vendo esse vídeo talvez no Face ou no site Estarem se inscrevendo lá no site Para assim vocês vão ter mais conteúdo que tem lá Que não só meu, mas do canal dos nossos parceiros que estão lá E também dos outros subscanais que estão dentro da The New Life Lembrando, o Vic na Cozinha, sessão sobre Vi e mais logo uma sessão de vídeo Que eu vou estar trazendo com vocês aí que outros ADMs vão estar participando junto comigo A gente vai estar comentando sobre filmes e várias informações Não só do mundo gospel, como a gente tem muito debatido, mas também sobre novos filmes, tecnologia Vai ter muito conteúdo, podcast já estão marcados vários, já foram gravados cinco, galera Eu só não coloquei ainda que esse conteúdo está para ser lançado a partir do ano que vem Que vai ter uma repaginada no site, vai mudar bastante coisa Então conto com vocês para esse ano de 2016 Por favor, curta a página, compartilhe para seus amigos Porque em breve vai ter muito conteúdo, bem bacana mesmo, galera Tranquilo, obrigado Quero agradecer a vocês que estão aí curtindo o canal e assistindo comigo aí E vamos dar andamentos para o Vic na Cozinha Bom pessoal, como vocês podem ver, já há alguns ingredientes aqui atrás E estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo daqueles do Vic na Cozinha Vamos ver o que eu vou aprontar hoje e como eu destruo essa cozinha Show! Bom pessoal, uma recomendação que antes de começar a nossa receita Eu recomendo que toda vez que vocês forem trabalhar com leite Seja leite de caixinha, de pacote ou qualquer outra forma Sempre esquentem o leite antes de estar fazendo a receita Porque já teve vários dias de eu ir fazer receita E infelizmente o leite está estragado E isso não é uma coisa muito boa de se ver E nem de se fazer A receita cabida totalmente fora Aqueles que não tem experiência com cozinha Ou no caso as mais jovens que me veem no canal aqui Por favor, tome muito cuidado quando forem fazer essas receitas Melhor dizendo Se no caso você falou Nossa, receita bacana Leve até sua mãe Ou alguém que faça comida na sua casa Claro, ali é o responsável pela cozinha Porque no caso tem que Muitas coisas tem que mexer com Produtos quentes Fornos e até mesmo com fogão E é uma coisa perigosa Apesar das pessoas não perceberem Os casos de acidentes em cozinha São um dos que mais acontecem dentro de casa Das casas E que mais ferem as pessoas Então queimadura é muito ruim Pessoal, eu já tive queimadura Já conheço pessoas Até mesmo o pessoal que já me viu aí Vai saber o que eu estou falando Que já se queimou feio na cozinha Bom galera Enquanto o leite vai sendo esquentado A gente pode fazer a segunda parte da receita Que é cortar o pão do caso Em pequenos pedacinhos Você pode usar qualquer pão Por isso que ele esteja amanhecido Fica um pouquinho melhor Se caso você comprar pão fresco Ele vai ficar um pouquinho mais doido A casca assim A primeira massa Isso não é muito bom Então Compre o pão Deixa amanhecer Para o outro dia Que o pão vai ficar muito melhor Nessa receita Bom galera A mesma disso Eu só ia arrancando os pedacinhos de pão E no caso Ia colocando ele dentro da forma No caso aqui Vocês já podem reparar Que eu cortei todos os pedaços de pão Em pedaços médicos Não precisa ser pedaços tão pequenos Porque depois quando for ser mexido Com mais ingredientes Ele vai ser quase Se desmanchar E quase todo A parte Tendo esquentado Um pouco de leite Você vai colocar Um pouco dessa quantidade Que você esquentou Sobre o pão Tanto que eu esquentei o leite Para não ter nenhum problema De ele ter estragado E vindo também estragar a receita Ou ter algum problema No futuro galera Bom moçada Tendo feito essa parte Eu vou estar colocando Um pouco de trigo No meio da massa Para dar uma engordada Ela incorporada na massa Um pouco mais Mais uma vez Vocês podem reparar Que no caso A nossa massa Ela vai estar ficando Como se fosse Uma massa de bolo Mas um pouco Meio crespa Por causa dos pedaços de pães Como vocês podem estar vendo Normalmente Eu já passei Toda a massa Aqui para dentro da forma No caso Estou utilizando Uma forma de rito Pode ser Pode ser No efeito Qualquer cor Não vai ser mal Eu vou estar aqui Lindo galera Porque Eu gosto de usar Eu estou utilizando quase Todo tipo de suco Eu recomendo aqueles produtos De suco Aquelas marcas De suco Que vocês podem utilizar Com leite Mas no caso Não tiver Utilize Algum suco Só que uma Pequena quantidade Possível Eu estou usando No caso De laranja Aqui Mas vocês podem estar Usando de ouro Fica muito bom Essa receita De limão Morão Uva Fica ideal Galera Eu recomendo Mesmo de pesar A princípio Galera É assim que vai ficar Antes de ser assado Sim A massa vai ser assada Como se fosse um banho O período Eu vou colocar Para vocês Da de fogo Que vai depender Da quantidade De ingredientes Que foi usado Na massa Lembrando Que vocês podem Estar colocando Mais ingredientes Fazendo com Maior quantidade Duas camadas Como eu disse Aqui Um cupimbar Depois com Outro em cima E aí E aí E aí Obrigado.